A EPET DEBATE, palestra de Castelo Branco na Comissão de Infraestrutura do Senado. A EPET REBATE Castelo Branco, o mito da Petrobras quebrada. Saudações, eu sou Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET. Estamos hoje aqui para assistir a palestra do presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, palestra que ele proferiu na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal em agosto de 2019. Para fazer esse debate e essa avaliação, eu convidei o engenheiro Paulo César Ribeiro Lima, que trabalhou 20 anos na Petrobras, no Centro de Pesquisa da Petrobras. Então vamos fazer assim, vamos assistir ao primeiro trecho da palestra do Roberto Castelo Branco, vamos fazer os comentários e assim sucessivamente. Boa tarde a todos, agradeço as palavras do presidente senador Marcos Rogério, agradeço a presença de todos, aos senadores que requereram a minha presença aqui, é com muito orgulho, muita satisfação, que eu venho aqui à Comissão de Infraestrutura, que no plenário a senadora Alexandre Costa, meu conterrâneo e amigo da minha família, então é com muita satisfação que eu encarei esse convite. Como falou muito bem o senador Marcos Rogério, a Petrobras passou por um processo muito difícil, ela foi assaltada por uma organização criminosa e foi praticamente desmontada durante esse período, o que desagou em duas crises, uma crise moral e uma crise de dívida. Felizmente, com muito esforço de todos, Petrobras conseguiu superar esse momento triste da sua história, mas não sem sequelas. A companhia hoje ainda tem uma dívida de 101 bilhões de dólares, é gigantesca, para ter uma ideia, é quase duas vezes o PIB do Uruguai. E é o dobro da média das empresas, das principais empresas de petróleo do mundo. É três vezes o serviço dessa dívida, os juros que nós temos que pagar anualmente, representa três vezes a geração de caixa atual e contra uma vez para as principais empresas de petróleo. O pagamento de juros consome 35% do fluxo de caixa gerado por tudo aquilo que nós produzimos, enquanto que os nossos competidores internacionais consomem apenas 3%. Então, para pagar essa dívida, faz-se obrigatória a receita de desinvestimentos, porque, de outra forma, apenas com a geração de caixa organicamente, é impossível, já que 35% dela nos é subtraído pelo pagamento de juros. Bom, esse foi o primeiro trecho da apresentação do Castelo Branco. Nesse trecho, eu destaco a seguinte assertiva. A Petrobras passou por um processo muito difícil, ela foi assaltada por uma organização criminosa e foi praticamente desmontada nesse período, que desagou em duas crises. Segundo ele, uma crise moral e outra, a crise da dívida. Disse ele que, felizmente, com muito esforço de todos, a Petrobras conseguiu superar esse momento triste, mas não sem sequelas, e citou a dívida da Petrobras bruta de 101 bilhões de dólares. Depois ele acrescentou que, para pagar essa dívida, faça-se por obrigatório a receita dos desinvestimentos, ou seja, a receita das privatizações dos ativos da Petrobras. Bom, meus comentários. Essa narrativa é uma narrativa que disputa o senso comum. Ela vem sendo repetida desde as revelações da Operação Lava Jato, de que a Petrobras foi realmente lesada, a Petrobras é vítima. Os empreiteiros organizados num clube de corruptores lesaram a Petrobras e, para isso, usaram dos políticos corruptos e dos executivos de aluguel da Petrobras para promover o seu interesse na companhia. Sem dúvida, ela foi lesada, houve corrupção, e esses recursos todos, ela precisa ser ressarcida. Ocorre o seguinte, essa narrativa, ela apresenta que a corrupção, ela gerou um dano grave, ele falou desmonte. Então, a narrativa que houve uma... A Petrobras foi lesada de tal maneira que ela foi desmontada, de que a dívida foi elevada por conta da corrupção. A essa narrativa dele, ainda poderia ser acrescentado outros aspectos também têm sido repetidos, da mesma narrativa, uma narrativa muito parecida, que também cita que, entre as causas da suposta desmonte ou suposta quebra, ou quase quebra da Petrobras, também teriam contribuído à política de preços abaixo dos internacionais entre 2010 e 2014 e os supostos ditos possíveis maus investimentos. Então, essa é a narrativa que... A narrativa do presidente atual e essa narrativa que vem sendo criada historicamente. Agora, vamos analisar friamente, com base nos números da Petrobras, com base nos artigos, nos documentos que a Associação dos Engenheiros da Petrobras vem produzindo desde 2015. Primeiro ponto, o mito da Petrobras quebrada. A Petrobras, ela nunca quebrou, nunca esteve próximo de quebrar, próxima de falir, próxima de precisar recursos do Tesouro Nacional. Isso nunca aconteceu. Como que nós podemos afirmar isso categoricamente? Para você identificar que uma empresa está falimentar ou pré-falimentar, você precisa identificar no balanço da companhia os números que indicam essa situação econômico-financeira. Então, se vocês forem na internet buscar o mito da Petrobras quebrada, vocês podem ler esse artigo, esse documento da Associação dos Engenheiros da Petrobras na íntegra. O que basicamente apresenta, de uma forma muito resumida, esse documento. Então, embora a Petrobras tenha sido vítima da corrupção, ela sempre esteve muito longe da falência. A estatal sempre foi uma grande geradora de caixa. Entre 2012 e 2017, a geração de caixa da Petrobras ficou entre 25 e 27 bilhões de dólares, em termos nominais. Esses valores, se atualizados para 2009, alcançam mais de 30 bilhões de dólares por ano de geração de caixa. Independente da corrupção que lesou a Petrobras, independente dos preços mais baixos dos combustíveis que favoreceram os consumidores brasileiros e a economia nacional. Independente de possíveis maus investimentos. Então, ótima geradora de caixa, 25 a 30 bilhões de dólares. Também nesse período, obteve e manteve enormes reservas em caixa. Reservas muito maiores do que as companhias multinacionais e privadas do petróleo. Reservas em caixa entre 13,5 e 25 bilhões de dólares. Enquanto as companhias multinacionais e privadas mantêm reservas muito menores. Como uma empresa gerando caixa como um relógio, de uma forma estável, entre 25, 27 até 30 bilhões de dólares, em termos atualizados, com caixa de 13,5 a 25 bilhões de dólares em caixa. Como essa empresa pode ser qualificada como falida ou desmontada? Como argumentou nesse trecho, no início da palestra, o presidente da Petrobras. Um outro indicador muito importante para você avaliar se uma companhia tem problemas de solvência é o índice de liquidez corrente. Esse índice de liquidez corrente mostra o quanto uma companhia dispõe em caixa ou em recursos que vão ser gerados no curto prazo para poder arcar com dívidas e compromissos também de curto prazo. Esse índice de liquidez corrente durante todo esse período 2012 a 2017, 2018, etc. Durante todo esse período de crise por conta das revelações de corrupção sempre foi acima de 1,5. O que isso significa? Petrobras sempre dispunha de uma vez e meia a quantidade de recursos em comparação com os seus compromissos de curto prazo. Outro ponto muito importante se fala sobre o tamanho da dívida da Petrobras como se o tamanho da dívida da Petrobras fosse suficiente para revelar uma situação de insolvência. Não é o tamanho de uma dívida que por si só revela ou não que uma empresa é capaz ou não de pagar os seus compromissos. São esses outros indicadores que eu disse. A dívida da Petrobras é compatível foi compatível e é compatível com os investimentos feitos pela companhia e com o desenvolvimento das maiores reservas de petróleo do mundo dos últimos 30, 40 anos. Foram investidos entre 2009 e 2014 250 bilhões de dólares em termos nominais. Em termos atualizados isso supera os 300 bilhões de dólares. o que significa um investimento anual de 50 bilhões. Então um investimento e um projeto plenamente compatíveis com a dívida da Petrobras e uma dívida que a Petrobras não tinha e não tem nunca teve problemas de administrar. Uma questão importante dizer o seguinte os investimentos na indústria do petróleo são de longa maturação. Se você fez investimentos entre 2009 e 2014 os resultados decorrentes desses investimentos vêm 8, 10 anos após. Então é natural que em períodos de forte investimento haja a rolagem das dívidas a administração das dívidas. Isso é plenamente factível para uma empresa que tem um projeto e reservas como a Petrobras tem e tinha reservas do pré-sal. Outro ponto importante é o seguinte a avaliação dos maus investimentos e da corrupção na formação da dívida da Petrobras. Então muito se diz nessa narrativa mesma narrativa que por conta de possíveis maus investimentos e por conta da corrupção a dívida da Petrobras tenha crescido muito e diante do crescimento da dívida agora seria inevitável privatizar seus ativos. Nós fizemos um estudo está na internet ele é detalhado quem quiser pode buscar ele se chama avaliação dos maus investimentos e da corrupção na formação da dívida da Petrobras. O que esse estudo conclui? Que do total da dívida da Petrobras existente no final de 2014 essa foi o maior nível da dívida da ordem de 136 bilhões de dólares 4,5% correspondeu aos investimentos possivelmente improdutivos e lá a gente explica o que é isso os chamados supostos maus investimentos apenas 4,5% dessa dívida e os efeitos da corrupção nós estimamos e mostramos a memória de cálculo chegou a 3,6% ou seja entre 3,6% e 4,5% foi o impacto dos possíveis maus investimentos da corrupção na dívida da Petrobras portanto é uma falácia afirmar que maus investimentos e corrupção tenham contribuição significativa na formação da dívida da Petrobras é evidente que devemos lamentar devemos condenar devemos buscar todas as formas de recuperar esses recursos que foram roubados da Petrobras condenar os responsáveis mas nós não podemos cometer o erro e entrar numa narrativa falaciosa de dizer que por conta da corrupção e dos maus investimentos houve um crescimento assustador da dívida que levou a uma situação de desmonte da Petrobras e que por isso seria necessário vender ativos e isso simplesmente não corresponde à realidade um outro trabalho que nós fizemos já vou passar para você Paulo mas é porque esse assunto ele é muito importante ele é muito importante porque essa narrativa ela é muito poderosa essa narrativa ela pode convencer muita gente que é incauta então outro ponto importante a falácia da privatização para a redução da dívida da Petrobras então nós vimos até aqui dizendo que por conta da corrupção dos maus investimentos a dívida cresceu e por conta disso você teria que privatizar para sanar a dívida bom já esclarecemos os dois pontos iniciais agora vamos esclarecer porque que a privatização não é necessária para reduzir a dívida vocês podem também buscar na internet esse estudo da E-PET falácia da privatização para a redução da dívida da Petrobras antes desse estudo nós mostramos que desde 2016 nós fizemos uma análise prospectiva ou seja mostrando a administração futura da dívida da Petrobras num documento prospectivo chamado existe alternativa para reduzir a dívida da Petrobras sem vender ativos nesse documento nós mostramos antes desde 2016 prospectivamente de que não era necessário vender para reduzir a dívida esse documento falácia da privatização para redução da dívida da Petrobras ele é de 2019 então ele é atual e avaliou o passado avaliou o período de 2015 a 2018 nesse período a Petrobras reduziu a sua dívida de 115 para 69 bilhões e a sua alavancagem foi reduzida de 4,25 para 2,20 entre final de 2014 e final de 2018 nesse período entraram em caixa na Petrobras 11,8 bilhões de dólares em ativos privatizados foram privatizados 18,7 mas entraram em caixa nesse período 11,8 então os ativos os recursos a Petrobras obteve entre 2015 e 2018 fruto da privatização dos seus ativos representaram menos de 26% do que a Petrobras reduziu da sua dívida ou seja demonstrando que mais de 74% da redução da dívida nesse período foi originada não da venda de ativos mas da geração de caixa que é muito robusta da companhia então fazendo essas referências indicando esses artigos apontando esses números nós reafirmamos que a Petrobras nunca esteve falida próxima de falir a corrupção e os maus investimentos não foram responsáveis por uma elevação desproporcional da dívida a dívida ela é proporcional aos investimentos e ao tamanho do pré-sal a Petrobras como tem perspectiva de crescimento da produção e da geração de caixa pode vem fazendo a administração da sua dívida e pode fazê-la muito bem sem vender um centavo de ativos então são essas as referências e essa é a primeira argumentação eu peço desculpa aqui para o Paulo porque foi muito longo mas essa é muito importante fazer essas pontuações passa você a falar os dados colocados pelo Felipe são contundentes eu queria pautar aqui um pouco a minha fala na questão da justiça porque eu reconheço os problemas de corrupção na Petrobras principalmente na área de abastecimento principalmente com um diretor da área diretor de abastecimento que também com o diretor que atuava na área de engenharia tiveram agiram mal agora a gente tem que também reconhecer os méritos se houve problema de gestão principalmente na área de abastecimento houve muitos méritos na gestão da Petrobras a partir de 2002 por que eu digo a partir de 2002 porque houve uma mudança de visão estratégica da Petrobras a partir de 2002 até até 2002 a Petrobras tinha uma situação que não era uma situação boa em termos de exploração e produção a gente tinha a bacia de campos onde eu trabalhei por tantos anos inclusive colocando os poços lá em operação mas a gente realmente estava com uma depressão dos reservatórios muito aumento de produção de água o BSW que a gente chama subindo muito então as perspectivas não eram boas em 2006 a Petrobras ela entra de fato numa nova era com a descoberta do pré-sal então aqui a gente não pode tirar os méritos desse processo de descoberta do pré-sal o primeiro posto do pré-sal custou coisa de 250 milhões de dólares hoje o imposto do pré-sal está na faixa de 70 a 80 milhões de dólares era uma uma operação que de risco era muito eu particularmente como engenheiro de reservatório não acreditava que a gente tivesse uma rocha permoporosa como esses carbonatos do pré-sal naquela profundidade e uma empresa privada muito provavelmente não teria investido no primeiro posto 240 milhões de dólares sendo que as perspectivas não eram boas de se ter essa produtividade no pré-sal e o pré-sal foi descoberto nós iniciamos a campanha lá em Paraty e a grande descoberta mesmo e os reservatóis extraordinários vieram depois no campo hoje de Lula e campo de Sapinhoá que são só Lula é campo de mais de um milhão de barris por dia se você aumentou a sua dívida e a Petrobras passou a ter uma dívida de 101 bilhões de dólares é importante dizer que nenhuma empresa realmente aumentou ou teve essa dívida mas nenhuma empresa descobriu o pré-sal nenhuma empresa multiplicou os volumes recuperáveis em quatro vezes então a Petrobras hoje ela tem volumes recuperáveis do petróleo na faixa de 60 bilhões de barris e são os melhores reservatórios do mundo os reservatórios do campo de Lula de Sapinhoá e agora do campo de de Búzios e também o campo de Mero são campos que não tem produtividades similares no mundo hoje então são campos que se a gente for fazer uma comparação são campos que existem não com essa produtividade do pré-sal mas em países que tem monopólio estatal do petróleo é óbvio que se você descobre o pré-sal apesar de o custo de extração do pré-sal ser muito baixo os custos de depreciação e amortização são altos porque os investimentos nos ativos são altos quais são os três ativos básicos que você tem no sistema de produção você tem a construção dos posses tem o sistema submarino com as linhas flexíveis e agora as linhas rígidas também e tem a unidade estacionária de produção então nós estamos falando aqui em cada sistema desse chegando aí a 6 bilhões de dólares então se a Petrobras tem hoje 20 sistemas de produção a 6 bilhões são 120 bilhões de dólares agora vamos ver a receita líquida que vai ser gerada por esses 60 bilhões de barris que a Petrobras tem hoje a minha estimativa é que nós vamos ter uma receita líquida inclusive a parte da União de 4 a 5 trilhões de reais admitindo uma participação governamental de 50% a Petrobras ficaria com 50% disso ficaria com 2,5 trilhões e a União ficaria com 2,5 trilhões isso mostra a grandeza do ativo a grandeza das receitas líquidas a valor presente aqui eu estou colocando valor presente se a gente colocar valores dominais são valores muito mais altos então essa dívida da Petrobras se a gente pensar numa dívida de 400 bilhões de reais e numa receita líquida de 2,5 nós estamos aí com um quinto dessa dívida vai ser paga com muita tranquilidade porque a dívida foi feita mas ela vai gerar receita líquida que paga essa dívida então o que nós temos hoje é uma Petrobras extremamente saudável porque tem o pré-sal mas aí vamos analisar também a Petrobras e a dívida da Petrobras não só com o pré-sal e não só com o setor de exploração e produção então eu peguei aqui para a gente analisar alguns números em dois anos que são bem distintos o ano de 2017 o Brent estava 54 a 54,27 para o barril e em 2018 a 71 no ano que o Brent estava abaixo 54 qual foi o lucro operacional da área de exploração e produção e aí já contando com os extraordinários campos de Lula e Sapinhoá foi de 14 bilhões de dólares a área de abastecimento teve um lucro de 9 bilhões de dólares um lucro operacional a área de gás e energia 3,57 bilhões de dólares distribuição 2 bilhões de dólares então isso é o lucro operacional é claro que nós vamos ter deduções porque você vai ter as despesas que a gente chama de operacionais e a gente vai ter o resultado financeiro líquido mas isso mostra num ano de baixo valor do petróleo como a Petrobras é saudável como a Petrobras tem lucro operacional como a Petrobras tem lucros operacionais altíssimos na exploração e produção no refino no transporte e na distribuição quando a gente vai para um ano que tem um barril de petróleo mais alto realmente destaca-se o setor de exploração e produção com o petróleo a 71 o setor de exploração e produção teve um lucro operacional bruto de 25 bilhões o abastecimento caiu para 6 mas um lucro expressivo gás e energia um lucro de 3,25 e distribuição um lucro de 1,7 isso é só para mostrar a radiografia de uma empresa que fatura por ano no consolidado 350 bilhões de reais na controladora 240 bilhões de reais uma empresa que só em 2018 teve uma geração de caixa que a gente chama que a gente associa com o EBITDA ajustado de 125 bilhões então esses números grandiosos da Petrobras demonstram claramente que essa dívida que eu reconheço alta de 400 bilhões de reais perto da dimensão da Petrobras perto da geração de caixa e dos lucros operacionais de todas as áreas da Petrobras não vamos falar só em exploração e produção todas as áreas da Petrobras essa dívida de fato para a Petrobras é realmente muito baixa então se a gente pegar as empresas de petróleo e fizer uma relação entre os volumes recuperáveis as receitas futuras desses ativos nós vamos ver que nenhuma empresa no mundo tem a situação da Petrobras agora o que dá uma certa angústia na gente é que quem trabalhou de fato na construção dessa empresa que foram os empregados os técnicos os engenheiros os geólogos são essas pessoas que construíram essa empresa e são essas essas pessoas que vão garantir o custo de extração abaixo de 6 dólares no pré-sal um custo de refino de 2,51 de uma empresa que não tem a menor necessidade de vender um ativo e que poderia reduzir a sua alavancagem ao longo do tempo sem nenhuma venda de ativo e quem está aproveitando dessas receitas extraordinárias já agora quem está colhendo os frutos do pré-sal é esse senhor atual presidente da Petrobras que não participou da criação da Petrobras da construção da Petrobras da descoberta do pré-sal da construção das refinarias então aqui nós temos um grande mito e uma grande questão ideológica a Petrobras é uma empresa estatal só descobriu o pré-sal porque era estatal porque esse senhor que é presidente da Petrobras ele faria uma avaliação com as empresas privadas e sequer teria perfurado aquele posto do pré-sal as empresas não fariam não é só ele ele só representa uma ideologia de que a empresa privada é mais eficiente não a empresa privada não é mais eficiente que a Petrobras tanto é que todas as empresas multinacionales estão aqui se associando com a Petrobras na exploração do pré-sal agora a Petrobras ela é eficiente em todos os segmentos ela é lucrativa no transporte no transporte de gás que houve uma privatização criminosa de uma área que gerava caixa para a Petrobras a TAG que foi privatizada por esse senhor ela tem uma receita de 4 bilhões e um custo do serviço vendido de 1 bilhão veja a eficiência dessa TAG a eficiência da NTS a eficiência das refinarias a eficiência no pré-sal a eficiência na distribuição esse senhor acaba de privatizar uma fonte de receita importante que é a BR distribuidora sempre lucrativa qual empresa no mundo estatal ou privada está privatizando a sua distribuição então aqui a gente realmente tem que ser para ser muito franco com esse senhor aqui o que existe é o seguinte é uma retórica é uma retórica que não tem nenhuma sustentação em nenhuma em nenhum dado em números em eficiência da Petrobras e nenhuma empresa de petróleo no mundo nenhuma nem estatal e nem privada está tomando os rumos que a Petrobras está tomando na gestão desse senhor eu tinha muito orgulho de trabalhar numa empresa integrada de energia que era do poço ao poço esse senhor está desintegrando a Petrobras sem nenhuma justificativa técnica ok Paulo vamos continuar tem mais um ponto aqui importante ainda nesse trecho Paulo é o seguinte ele fez algumas comparações com as 10 maiores petrolíferas eu não sei exatamente quais foram as 10 maiores que ele elencou por quê? porque na indústria do petróleo nós temos uma hegemonia das estatais por exemplo entre as 10 maiores 7 são estatais e boa parte dessas companhias estatais elas são 100% públicas elas são associadas aos seus governos e as informações não são disponíveis etc assim amplamente são informações consideradas estratégicas sigilosas muitas vezes o caixa dessas companhias se confunde com o caixa do próprio tesouro nacional como é o caso da Saudi Aramco que é a maior companhia de petróleo do mundo mais eficiente a terceira que é a iraniana e outras mais então é possível aqui não está claro quais são essas 10 maiores petrolíferas e que ele faz essas comparações com relação ao endividamento de qualquer forma a gente pode dizer que nenhuma dessas empresas dispõe de um projeto em desenvolvimento do tamanho e da qualidade do pré-sal portanto comparar endividamento com essas empresas já tem a parte desse desvio um segundo ponto muito importante quando a gente fala de comparação de endividamento é que deve ser comparado a dívida líquida não a dívida bruta por quê? porque a Petrobras mantém reservas em caixa historicamente muito superiores a essas outras companhias então como a política de reservas de manutenção de reservas tem sido muito diferente é mais razoável você fazer comparação em termos de dívida líquida inclusive a própria meta da Petrobras que ela vem adotando vem sendo a relação entre a geração de caixa o EBITDA ajustado em relação a dívida líquida então ela usa a dívida líquida como referencial para metas de alavancagem a dívida líquida sobre o EBITDA ajustado portanto é preciso ter esse cuidado bom então entre as 10 maiores petrolíferas 7 são estatais entre as 25 maiores petrolíferas do mundo são 19 estatais a Sal de Arão para você ter uma ideia da necessidade de recursos de terceiros dessa companhia de endividamento ela prevê em 2019 acessar o mercado e obter recursos de terceiros da ordem de quase 32 bilhões de dólares para alavancar os seus investimentos então essa questão da dívida bruta dívida líquida etc um outro ponto importante a dívida líquida da Petrobras agora vamos mostrar que é a dívida líquida a dívida líquida da Petrobras está da ordem de 75 bilhões de dólares então não aqueles 101 bilhões 101 bilhões apresentados só é a dívida bruta temos líquidos que está da ordem de 75 bilhões se você exclui uma regra contábil que é recente de 2016 ela seria ainda menor seria de 51 bilhões a dívida líquida bom, acho que essa parte a gente já eu queria fazer só um comentário que o dado muito importante aqui a dívida a dívida da Petrobras por si só é simplesmente um número você precisa fazer uma relação entre a dívida os projetos que foram construídos com esse endividamento e qual o retorno desses projetos então aqui numa conta muito simples eu estou afirmando aqui as receitas líquidas a valor presente da Petrobras com uma participação governamental de 50% é da ordem de 2,5 trilhões de reais então 2,5 trilhões de reais para 400 bilhões de reais aqui nós temos uma relação se esse senhor apresentar a relação do crescimento dos volumes recuperáveis das outras empresas com a dívida das outras empresas aí nós vamos ter relação porque valores absolutos servem apenas a discursos a uma retórica porque você não está comparando você faz um endividamento porque você vai ter um retorno e eu posso afirmar aqui para esse senhor que o retorno desses 60 bilhões de barris descoberto pela Petrobras estatal não na gestão dele são 5 5 vezes pelo menos 5, 6 vezes maior do que essa dívida então essa dívida para a Petrobras para a Petrobras é pequena a Petrobras a Petrobras a Petrobras a Petrobras Amém.